E aí pessoal daqui é Batista Miranda o vosso boy no vídeo de hoje vou estar aqui falando sobre o que é que eu acho dos braços Consegui bater 3 mil inscritos, tá subindo, tá subindo, consegui bater 3 mil inscritos Obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal, muito obrigado mesmo 100 mil inscritos aqui, tá sendo difícil chegar porque o canal não tá a crescer mais, mas eu nunca vou desistir 100 mil inscritos nesse dia, eu não me acredito, eu até mesmo não acredito que eu vou chegar, tipo mentira Olha só, são exatamente uma hora e tá a gravar esse vídeo no dia 5 de maio e eu dei que eu estou a chegar a 100 mil inscritos 100 mil inscritos Se eu falar que nunca pensei que chegaria até aqui, eu estaria a mentir pra vocês, porque eu sempre penso nisso E tá perto, se minha voz dessa hora tá assim, são uma hora, eu droguei, é porque droguei mesmo, pra brincar Eu sempre dormia e olhava pro canal de outras pessoas, pra crescerem E me perguntava sempre se um dia eu chegaria a ter essa meta Nunca pensei que em 2020 eu iria chegar nessa meta Abril foi o meu mês, no dia 28 E passou e muita, muita gente me enviou mensagem de carinho lá no meu Instagram E eu quero agradecer muito a vocês Eu acho que quando a pessoa espera tanto, quando vê que tá perto, a pessoa vê que não é muita coisa assim Se calhar é isso, se calhar não Eu quero agradecer muito a vocês, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração Muito, mas muito obrigado pelos 100 mil inscritos E meu, se tu é enangolado e tens um canal, nunca desista Eu sei que você já ouviu isso várias vezes, eu sei que você já ouviu essa palavra clichê Mas é algo que eu realmente vou te falar, nunca desista E as oportunidades sempre aparecem, sempre aparecem Eu no início do canal passei a mendigar inscritos E eu não tenho vergonha de falar isso É algo que trouxe muita gente aqui no canal E gente que talvez tá aqui E de vez em quando assiste os vídeos Até que agora eu tô a chegar a 100 mil inscritos Ainda vou atualizar, agora eu tenho quantos inscritos Vou atualizar aqui, vocês vão ver 200 e 500 O canal completou 2 anos já E pra quem não sabe, a minha história Que eu realmente não quero contar aqui Porque vou citar de vitimista ou não sei o que Não quero contar aqui Algo que eu queria falar Que eu já perdi um canal de 700 inscritos E naquele tempo era muito pra mim E eu fiquei muito triste E graças a Deus tem uma pessoa aqui Sempre me ajuda Mas que não conversamos muito O nome dele foi Tayla A Tayla, se você tava nesse vídeo Muito obrigado por sempre estar aqui comigo Muito obrigado mesmo E ela me enviou mensagem dizendo que não desista Não sei o que, sou tua fã e tal E com isso eu comecei a conhecer outras pessoas Como o Elcio Se você tava nesse vídeo, muito obrigado mesmo Você não sabe o quanto você me ajudou Meu, eu não quero que esse vídeo seja triste e tal Eu sei que a música do fundo tá fixe e tal Principalmente pra você que é angulado E pensa que você nunca iria E nunca vai chegar nesse número Meu, um dia você vai chegar aí É só você nunca desistir Eu já pensei em desistir umas mil vezes Ainda semana passada eu pensei em desistir Porque eu pensei que nunca iria chegar aqui E seria a hipocrisia da minha parte Não agradecer ao Tio Orochi Muito obrigado mesmo Tio Orochi Meu primo Também eu quero agradecer ao Ejoy E ao Ajoarai Que sempre estão aqui comigo Muito obrigado a vocês dois Tá bom? Seus arrombadinhos O vídeo que eu sempre vejo É do Júlio Cossi Se você tem um sonho Você pode ir atrás dele Tem gente que fala Ah, a oportunidade não bate duas vezes na sua porta Na verdade a oportunidade ela não bate na sua porta É você que tem que ir atrás dela Então se você tem um sonho Vai atrás dele Ah, não sei o que, ninguém me dá apoio Apoio é muito bom Mas se você não tiver Usa isso como motivo de força maior Eu gostaria muito de agradecer ao povo brasileiro Meu, muito obrigado a todo brasileiro Que tá sempre aqui Me dão cinco reais Pra comprar pão Pra brincar Eu tô me sentindo, sei lá E falta muito pouco pra chegar a cem mil Eu não sei se vou fazer o que Eu tava pensando em fazer festa Mas não dá pra fazer Meu Deus Sabe a emoção Eu não vou saber explicar a emoção Que eu tô sentindo nesse momento Não vou Pessoal, obrigado Obrigado No fundo do meu coração mesmo Obrigado Quero chorar, mas se eu não tem lágrima Meu Deus Se desse pra chorar, eu choraria Tá tremendo Eu não sei porquê Meu Deus Que isso, meu Deus O que que tá acontecendo comigo? Eu falei Quando eu chegar Nem vou tremer Não vou fazer nada Mas tá tremendo Meu Deus Eu não sei porquê Minha barriga toda tá mexendo Eu não sei porquê Falta Meu Deus Meu Deus Meu Olha Isso é sério Isso é sério Eu sei Pra você que tá começando agora no YouTube Eu sei o quanto é difícil E eu sei que você já viu muitos vídeos De pessoas já falarem Ah, não desiste e tal Realmente Nunca desiste Eu já pensei em desistir muitas vezes Mas hoje, meu Deus Sim Caramba Porra Eu não posso gritar nessa porra Vestido assim com a camisa da seleção brasileira Que eu vou falar pra você E pessoal Daqui eu vou se pôr Batista, a Mirada Os dois E pessoal Como é que vocês estão? Tudo bem com você? Adão, meu Deus Um amigo Caralho Primeira vez Olha, pra você que é youtuber angulano Esse prêmio não é simplesmente meu É teu também É nosso E eu quero que você nunca desista Nunca mesmo E eu sei que é fácil da minha boca Porque eu já cheguei até aqui E eu sei o quanto é difícil no começo O quanto é difícil não ter divulgação O quanto é difícil não ter pessoas que te apoiam O quanto é difícil não ter pessoas que vão compartilhar os teus vídeos Ninguém tá partilhando o teu vídeo Partilha você mesmo Ninguém tá te apoiando Meu, olha aquilo como um motivo de força maior Até o Julio Conselho já falou E eu sigo até hoje essa dica dele Então se você tá nesse começo de canal Se você tem, sei lá, mil ou cem inscritos e tal Nunca desista Eu conheço muitos canais Principalmente aqui em Angola Que tem muito potencial E eu tô a pensar brevemente em reagir a alguns canais Daqui de Angola Eu não tô a olhar essa placa Ou não sei lá A placa se vai chegar ou não Não sei Mas enfim Eu só quero agradecer pelos cem mil Se eu cheguei aqui hoje Você também pode chegar Eu que tô sentado aqui a falar contigo Eu nunca pensei que iria chegar nessa meta Eu sei que até você ia falar Ah, tá se a mentir e tal Meu, eu nunca pensei Até eu conversava com você Eu conversava com alguns inscritos lá no grupo do WhatsApp Pra quem não sabe o canal tem um grupo no WhatsApp Esse que tá aqui no link da descrição Pode ir lá ver E eu sempre dizia isso E essa mensagem vai Pra você que tem um canal Pra você que pensa que nunca vai chegar nessa meta Pra você que pensa que nunca vai chegar Noutra meta Meu, nunca desista Ah, Batista, mas as pessoas não partilham os meus vídeos Ah, Batista, ah, não tô me divulgar Não sei o que, canal grande e tal Eu tenho pessoas que tem canal E não postam há cinco meses E pedem pra me divulgar Assim não dá Eu até hoje Mesmo tendo o contato do Teoroshi Mesmo tendo o contato de alguns youtubers do Brasil Até hoje eu me pergunto Por que eu? Por que que ele selecionou eu? Eu, Batista Eu, que faz vídeo podre Porque eu penso que faço vídeo Eu não tô falando isso Porque eu simplesmente liguei a câmera E ele tá falando Eu penso que meus vídeos são péssimos Mas tem pessoas que falam Ah, você é bom E eu dei conta aqui Se nós esperamos Se nós não nos apressarmos muito Nós vamos conseguir Ter uma oportunidade Vai ter sempre alguém que vai tentar nos olhar E vai ter sempre alguém que vai tentar nos ajudar E eu não agradeço simplesmente ao Teoroshi Agradeço ao agente dele E agradeço a Deus Primeiramente a Deus Quanto mais você trabalhar Outra pessoa vai ver o teu esforço E vai tentar te ajudar Então trabalha muito Eu sei que no começo Eu sei que durante o canal e tudo mais Você vai falar Ah, não Os meus vídeos não estão Mas tem um número de views assim Acessível Também sofro com isso até hoje E eu nunca deixei de Tipo Ah, não vou gravar mais Porque as views baixaram muito Ah, eu já falei isso Mas nunca parei de gravar Porque eu gosto de fazer isso Gosto de gravar Então não dá pra parar Eu sempre Eu quero fazer este vídeo Pra mostrar que você também quer Para mostrar que você também é capaz Para mostrar que você também consegue Chegar até aqui onde eu cheguei Ah, é muita pessoa Não sei o que É muito Não acredito nisso Eu também não acreditava Mas tá aqui Cheguei É só você acreditar É só você trabalhar no duro Postar com regularidade Isso aí Posta com regularidade Nem sei falar assim Não precisa falar Olá, vocês Aqui é Irmã do Batista Iranda Olá, pessoal Eu sou Irmã do Batista José Miranda Chamo-me Vivi Não se esqueçam de inscrever-se No canal dele E ative a música E aí, todo mundo que acompanha O canal do Batista Parabéns pela conquista Dos 100 mil inscritos Eu sou uma prova viva De que tu batalhou muito Se esforçou muito Para alcançar os 100 mil inscritos Desde 2018 que eu falei Tu vai chegar a 100 mil inscritos Em 2019 Acabei errando O YouTube acabou Atrapalhando os planos Mas Eu falei que Depois que era tudo O tempo de Deus E esse tempo chegou Chegou a tua hora Olá, Batista Aqui é a Rebeca E eu queria te dar os parabéns Pelos 100 mil inscritos Nossa Todo mundo ficou muito feliz O vídeo que você fez Com o Corostinho Deu um boom Para o canal E para o grupo E eu sei que Você merece muito mais Do que 100 inscritos Tem que chegar a um milhão Logo Tipo Sério Você é incrível Cara No momento que eu estava triste Você me fez rir Muito Batista, tudo bem? Aqui é o Ricardo Que está falando E fico feliz De você ter chegado A marca de 100 mil inscritos Parabéns Você merece muito mais Você é um cara dedicado Você é um cara que se esforça muito Você é um cara legal Você é um cara abençoado E que venha continuamente crescendo O número de inscritos No seu canal Oi gente Salve aí para a comunidade do canal Eu sou o Vitor Eu sou um dos moderadores Do grupo do Batista Salve também para você Batista Para você Eu estendo As minhas felicitações Porque Finalmente a gente chegou A gente chegou É um marco histórico Importante isso Na verdade No canal E que vem a placa Um salve também Para os seguidores do Pedro Principalmente para ele Que ajudou muito Na divulgação do canal Cara, está incrível Vocês contribuíram muito Para esse momento E é importante Simprimentar O vínculo dos nossos países O vínculo dos nossos Oi Batista Conhecer seu canal Conhecer de 3 mil inscritos Final de 2018 Te acompanho desde o início E a gente se conhece Muito da ideia de vídeo Trocando as ideias Parabéns pela dedicação Pelos 100 mil inscritos E agora bateu um milhão E agora bateu um mapa Vai ver Aparece O vínculo dos nossos E agora bateu E agora bateu